Então vamos embora galera, começando aqui com o Subscriber Neverstop27, muito obrigado pelo seu sub, seja bem vindo aí a raça E eu acho que hoje é hoje que vai sair sorteio dessa M9 Barreta Doppler pra galera que é Subscriber no canal do Twitch Galera, eu tô começando esse vídeo, vamos jogar a partida agora aqui com o DZT, G5, Lua e Chares Brasil G5 é uma antiga dupla de bom site, dupla de tudo aqui, de grande Gamer5 ou Maurício Gay5 também, conhecido mundialmente Esse logo da Primaut tá parecendo da NSQS, não parece G5? O que? Da NSQS Aonde? Cadê o logo? Dos malucos do outro time lá, brother Ah, sim Tudo colorido no começo Não, o logo mesmo na direitinha ali são... que porra é essa? Mais ou menos, cara Cachorro Tá caminhado aí Meus bonecos tão boa alta resolução, cara Esse negócio de ficar correndo tinha que ser banido, meu Tem que ser banido com o cara desse no campeonato Olha aí, meu, ridículo Pega ele, Charlão Tá voltando, tá voltando Tá aí Tá na porta, então, mojão Boa Easy peasy lemon squeezy, guys Aí Eu tô B2, padrão, hein Vou B1 Tem o comando aqui, hein Então, escamação culpa, hein Já tá ligado, né, G5 Ainda tem Ainda tem Não tem mais geladeira, não tem mais cozinha, né Mas tá aí Já tem 2A Já tem 2A, não Vou pro Eric já, de começo Quer um... Team playzinho aqui Aqui já Smoke chanela Smoke ligação Smoke ligação Pode fazer a carreira Nice Já tem mais um meio B2 só clica É quanto? Não, dois B2 entrando Os dois B2 entrando Posição B2, posso ser os dois E entraram já Forest tem um Forest tem um Que chela, hein Vai um bomb agora Calma, bro, tô só ganhando tempo Só isso que eu preciso Ai, caralho Bomb Voltou o tapete estabilado, tá? Tem defuse na sombra Tem um tapete na minha costa Forest e tapete Tem um defuse aí, Lua Pegou, pegou, pegou Pega o defuse Boa, Lua Boa E assim que eu não preciso matar ninguém É só preciso ganhar tempo No time chegar, cara Aprende com o Bidão aí Deixa eu baixar o... Que que foi? Aprende com o Bidão, G5 É isso, mano Fiz a HE no meio Pra ajudar do ZT Ah, mano, chega, chega de... De ficar falando aí, cês do... Ah, comei scout aí, Bidão Sem querer Ah, já assumi Eu vou pegar scout, né? Ah, eu vou entregar então o round aqui Ah, ele roubou, cara Tô sem arma, G5 Eu também não entendo nada Ah, o G5 tá trolando Tem pra B2 aqui Trove o GKV O scout funciona pulando ainda? Não Funciona, mas tem que ser no ápice dos pulos FB Vai rolar pra D, azul A gente ainda tá meio Base da L Olha meio aí, azul Tem como scout, G5 Entrou já, entrou já, hein Ai, o maluco olhou pra trás Por que que o maluco olhou pra trás? Que isso, velho Tem um van Tem um van Piquei boa van, piquei boa van Ah, o cara tá bom Peguei C4 Queria enviar alguém? Último Eu ia voltar pra... Defusana, defusana Mercado Janel do Mercado Mercado ainda, foi porta Tá na porta Ô, G5, olha pra cima aí, por favor Calma, vira, é só o terceiro round agora Foi forçado deles, né? Foi, foi É É... Não precisa estar presente não, galera É que eles plantaram Ah, eles plantaram, vai ser armado Não Não, mas eles forçaram Agora eles não vão Não, mas eles forçaram Tem V2, o que você tem? Nossa, muitos Ô mano, eu peguei um de colete, pelo menos Acho que não tem mais não Vou avançar aqui Amei, indo rato Rato? Foi rato Sim, tá meio de scout agora, lá na carroça Não, na carroça Que isso, não é? Carroça Deixa eu pegar esse aqui aí, mano Olha Calma aí, vida, tá chegando É isso, mano Claro que a subscriber tá se inscrevendo pra participar do sorteio dessa faca aqui Não precisa estar presente pra ganhar não, cara Só ter se inscrito no canal aí E parece que vai ser hoje, ao final do dia Sorteio da faquinha magnífica, mano Que janela aqui? Tô indo... Para, eu pidei demais Pra caverna? Nossa... não Surtou B2... Não, não Surtou L, Surtou L Também Palácio Não Tentei Tô vazio daqui Entrou palácio E tem caverna ainda É B1 aí? Não Tem caverna Faltou de um espaço B2 aqui Não Deployed Faltou Vangário já deu Fui eu, fui eu Ah, deixa eu Por isso que tem rato Tem um rato lá trás Vamos lançar a mídia Olha eu a TIS frente, obrigado pelo sub, mano Tô olhando só palácio Nossa, pegando algo Ele tá marcando lá na tapete da B ainda Da pé no bomb aqui, Jason Tô melada Tem palácio E voltou, hein, tio? A berra é minha. Tem meia aí, hein? Não sei. Vou na B. Tem banho, Charles. Baixo a T. É B2, meu caro, B2. Tem rato, B2. Mas é B, é B. Pode ir da B. Caiu um já. Tem aqui, meu. Comeu o Forest. Forest, Forest, Forest agora. Não, vai plantar no ar. Nossa, não erra. C4 no Bomb, meus dois base CT. Base CT. Tá bem, tá bem miado aí. Tem um no Bomb. Vou pegar, né? Tem um Flash aqui só. Baixo. Pra base CT a outro, sabe? Do Bomb? Ele tava no Bomb pra esquerda. Tem um pro Parei e outro... É, Nilba, Nilba, Nilba. Vai no Nilba lá. Onde, onde posso? Nilba, 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 Nilba. Nilba. Ih, saiu. Opa. Eu achei que ele tinha saído, velho. Por isso que eu fui indo pra esquerda. Opa. Pô, eles desmocaram e eu ia matar o T4 no Aragá, cara. Ô, Vila, me dá mal primeiro. Nossa, G5. Você não sabe o básico de comprar a coach certa, velho. Nossa, eu laguei. Ok. Eu te dei uma coach ainda. Uma coach horrorosa. Eu vou meio aqui. Vou meio. Tem tapete. Thiago Atos, você não apareceu aí? Pode confirmar se tá tudo certo? Tá tudo certo, Sim. Tem um tapete B? Eu acho que tá tudo bem. Tá. Tô indo pra B aqui. Tem palácio e caverna aqui. Tem palácio e caverna. É. Tem nem esse tapete. Fica um aí no... Na ponta. Entrou caverna, pô. Aí não. Bacetei aqui. Passou mais um. Tinha mais outro caverna. Tem bombe já. Tapete da B voltando, várias. Tendendo bombe. Ah, aqui ó. Marotei um. Tendendo bombe. Era pra ter mais um aqui, eu acho. Tendendo bombe. É o que tava no bombe, né não? É o que tava na... Matou o cara que tava na AI? Eu matei, eu matei. Eu matei. Deve ser outro. Rato livre. Deve ter um terceiro então. Meio livre. Não, então não sei onde tava o cara. Tá na pente da caverna aí, eu acho. Tá aqui, tem que ter marotão. Aí tem outro. Nossa, marotão. É porque eu... É que eu matei um aqui, ó. Daí eu achei que era o mesmo. Dropa pra mim, por favor. Cadê você? Aqui ó. M4A1 ou M4A4? Você perguntou no chat. Cara, é uma questão inteira de preferência, velho. Eu fiquei... M4A4, mas... As duas armas tem suas vantagens e suas desvantagens. Então... É uma questão inteira de preferência. Nada mesmo. Tem? Tem um teclado altão, é normal? É dublido, eu acho. Tá alto, meu? Tá... Muito. Tá bem alto, meu. Ó, tem bem. Entrada bem... Entrada bem aqui, clã, ó. Ó. Ó, Deus. Eu tenho que ver uns caras todos de costas. Hahaha. Dois tapetes ainda. Ah, não. Tinha mais doido. Eu queria deixar todos pra você. Hahahaha. Acho que vai voltar. Não. Não, foi derramado. Tô mirando aqui. A Dark Dan. Valeu pelo sub. Seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo apoio. Boa. Manda um beijo pra Chunzinha. Um beijo pra Chunzinha. Não sei se ela tá aí. Tô mirando. Tem marotou lá, BZT. Certo. Todos os subscribers, cara. Quem era e quem não era. Tem que tecer na hora. BZT, pode me avançar, hein, mano. Preciso passar o vida, cara. Hahaha. Entrou, entrou a caverna. Tá, tô mirando um tapete aqui. Tem outro. Tem tapete, tem um tapete. Tem tapete. Palácio. Entrou um bom. Entrou um bom. Boa. Tem que navegar, peraí. Tô mirando um tapete aqui, mano. Tô mirando um caminho de rato aqui. Pelo meio. Palácio. Tô mirando. Ah, os caras não estão mirando. Tem um palácio ainda. Tá bom demais. Tem o tapete B, vida? Não sei. Quebram o tapete? Vamos lançar o tapete B pra ver se tem aqui. Tem. Tem um. Tem um. Tá, tá os 10. Boa. Mano, pode avançar, cara. Respeito ao time, mano. O cara escolheu o lado errado pra olhar. Sorteio da faca do jogo de SK hoje? Não, o jogo de SK não vai ser no meu canal, velho. Fica difícil. Vai ser depois desse stream aqui, cara. Quando eu estiver terminando os jogos de hoje, antes do jogo de SK e dos caralho, de narração, a gente faz. quebram o palácio. Ela é... Qual a patente do vida? Prata 2. Qual, Consola? Palácio, palácio. Tem um tapete. Tô mirando palácio. Palácio é meio aqui. Dois palácios. Tô gostando B. Tô gostando B. Olha a caverna pro meu. Tô com o Sage lá. Tô cego. 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 Sanduíche, eu saio. Passou. Bomb. Vai comer, vai comer bom aqui. Três bomb. Tua vai acertar aqui. Tem uma olhada na costa. Outros dois bomb. Bomb. Mais um bomb, ele eu vou tirar. Um base. Bomb, bomb. Na fogo e não pra central. Caralho, cagou em mim ele. Eu tô muito rápida. Pô, que lego dos infernos. Eu não tinha pra onde correr. Tava com Sage Life. Eu tentei ficar ali, né? Tudo bem. É que foi engraçado. O cara te mata aí. Não me viu. Alguém que é drago que não, né? Deve estar obeso. É por isso. Um 337 Viewers. Olha, Elite. Opa. Bidão, Vanahar, IM, Kato Pizza. Não sei, talvez. Esmocaram a minha aqui, mano. Tava pra sair de errado. Flaguei meio. Esmocaram a minha. Passinha aí, valeu pelo segundo. Obrigado. Flaguei meio. Cuida da ligação. Meio. Proliga já? Tem um AWP no meio. Levou bastante tiro. Tá muito forte. Proliga já? Mexi meio? Não, ainda não. Tem a carroça na esquina. Colocou meio carroça. Jogaram o flash aqui na bomb. Meio na esquerda, pra esquina. Vou recuar a CP. Tem uma esquina, tem uma esquina lá. Deixa eu entrar. Liga 1. Tem 2-0. Vamos ver se sabe jogar ainda. Tem um tapete bem. Tem um tapete bem. Tem um tapete bem. Ah! Vamos. Aí mesmo. Facilei, vacilei. C-H-G-A-Y, nessa caceta, cara de minha vaga. Quando eu sempre ta sendo preenchido pelo Charleses Brasil, cara. Charleses Brasil sempre rouba tua vaga. Pô, não. Ou você roubou o Charleses. É assim, eu roubo a vaga do Charleses Brasil ontem? Então ta aí, mano. Valeu. Valeu. Ele é avançado. Eu não estou olhando a caverna. Só estou olhando para lá. Cadeira. Tem mais meio. Estou dentro do Moscou. Estou aqui no taco. Entrou Moscou? Não, eu. Puta mano. Quero a moto ali. Cadeira. Está na cadeira? Não, está na cadeira ainda. Tem palácio de alfa. Tem palácio de alfa e a caverna. Deixa eu mirar aqui. Mais ou menos, não era? Palácio, palácio. É o que? Não entendi nada do que o negócio falou. Deixa eu ver. Os bits. Tem coach? Esse é o melhor coach que tem. O pessoal falou para mandar o Charles jogar e sair. O que é? Vota de 5. Foxhound. Deixa eu ver aqui. Os bits de Foxhound. A porra é o seguinte. Quer outra? Você me dá palácio para mim? Vou ser meio. Tem tapete B. nas costas. Tem meio aí. Nossa, eu larguei. Foi nas costas. Deve para atrasar com bomba. Não, 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 não. Nossa, ele está aqui. Peguei. Era só ele. Um... 3... 2. 2. Vai para base TR? Vou對不對 Traidor! O que foi, faction? Não entendi nada. Tá bruto dos dois na caverna. Pabllo de volta aí, G5. Olha, tá away. Ele não tem mais o foco que ele tinha antes, né? Não tem nada. Vou pegar o DLP e vou embora. Eu vou rujar meio aqui pela navegação, vai. Ele lagou, olha só o pigo aí. Ele tem a racha. Boa, boa. Tem a caverna. Carroça, eu vou tiro. Ó, dois meios. Um na carroça e um na smoke da passagem. A cadeira morreu. E assim que tá away? Meio tá livre, ele tá lagado. Tem um B... Tinha. Tem um B também. B também. Alguma alve por aqui. Levantou? Ele tá... Ele do bom já, acho. Tem um B também. Ah, agora que eu tirei a mira ele apareceu. Ah, filha da puta. Caralho, ele pegou uma bola muito tensa. Eu tirei a mira e ele apareceu. Desceu. Ele largou o pausa aí pra ele. Como é que pede pausa? Você tava na minha tela, ZT? Não, eu tava away. Tava tirado alt-tab. O que aconteceu? Tem um vovarado monstruoso. Tem um vovarado? A mala acabou comigo. Quero o G5. Respondeu um pouco o chat enquanto o G5 não tá de volta aí, velho. G5 caiu... Perdeu um round de graça ali, velho. Que bombeira, velho. Tá tudo ganho ali. Faz sorteio pros que estão aqui, por favor. Onde que ele tava? Ele tá dentro do bombe? Cara, sorteio pro YouTube é difícil de fazer, cara. Não tem nenhuma plataforma pra fazer sorteio pro YouTube em si. Tem que fazer um site diferente e tal e... Tô mirando ele uns 5 segundos aí. Eu pensei que ele tava no mercado. Eu preciso, nesse momento, tá com 200 subscribers. É um objetivo aí que eu preciso bater no meu canal. Então eu tô tentando chegar lá, velho. Então tá quase. Deixa eu ver quantas pessoas são agora subs do meu canal, da Twitch. 1, 9, 5. É hoje, guys. Eu nem comprei nem porra nenhuma. Deu ruim. Não, eu tava viajando aqui. Ixi. Up e meio, up e meio. Eu tô de Alp? Eu não, tava de Eagle. Se mocaram um B. Vou te passar a liga, viu? Tem tapete B. Tô mirando se passa a L. Tem tapete? Morrendo表示m. Correirado de Marinicitis. Cai caminho de rato. Tô vançando aqui no caminho de rato. Tá muito quieto aqui. Acho que é e A mesmo. Eu acho que o A tem mais. Deixaram... É para o ar É para o ar Tá em liga Ah, vai tomar no cu Nossa, tomei uma bala Amor, baixa um pouquinho o seu jogo Tá... Ah, é costas Vida B, maluco Não tem fone? Bora, cuzão! Tá uma pistola aí, Carlos Vida é dura, vida é dura Já tem sorteio não, cara Sorteio vai sair no final desse stream de hoje, cara Pelo jeito vai sair no final desse stream de hoje É só a gente Conseguir mais 5 subscribers Para garantir que isso aconteça hoje Não entra, velho E se for o que tu usa, tem a versão com mic É tudo igual Internet caiu? Tá em algum lugar aqui, velho Aham Você não reiniciou o modem? É, na verdade eu fiz isso Ah, então é para entrar Aqui Não, não, sei lá Tá em algum lugar aqui, velho O microfone e você acopla aqui, é ele A minha aqui só cai e não dá para voltar É mesmo, senta o dedo nesses nubes, abraço rapidão Abraço Obrigado por noção no YouTube, velho Ah, o ping tá maroto, dá para jogar assim Tranquilo Caralho Vai que sacanagem, cara O ping é esse, velho Eu estou fazendo download Fazendo download, que aí Ah, ainda tem uns 30 vídeos, velho Não deu nada, cara Tem ninguém usando a internet, mano É, tem algo aberto aí na barrinha Do anônimo, eu acho Do privado Tem, né Não, mas tá baixando Não, esquece o que eu falei Fica abaixando Cara, que esse ping aí você tá enrolando Rolou o Taviel Prutinha em uma meia Vou ficar escondido no Moscou Ah, tem cadeira Tem cadeira Não consegue nem andar Cadeira toma HS Que bosta, Ferro Cune Obrigado pelo sub, cara, seja bem-vindo Olha o canal, estamos chegando nos 200 Estamos muito próximos Olha o Cundre aí, 200k E aí, Cundre Cadê o mod global, velho? Se tiver pra carregar o G5 e vida juntos Tem pra lá, tem caverna Olha a bala O G5 tá meio lagado, coitado do nosso G5 Petris Acho que é A É A, é A não? Tem A Eu acho que é B, velho Tem dois A Vai sair costa A vida tá indo pra entrar Eu acho que é B, disse ele Nossa, tô meio... O G5 tem O que que ele tá tirando? O que que ele tá tirando? O que que ele tá tirando? Ah é, era do outro Esqueci, Cundre, desculpa Troquei os patafolhos de transição Eu tô bugado Vamos G5, banga Mas que banga? Não consigo nem andar, cara Tem um bala CT Meu Deus Tá um CT alto Eu morri, que luxo, hein Tem um Remix bena C Кстати Não consigo usar a bola Não consigo usar a bola Eu não consigo usar a bola особior Deu tempo, acho que foi exato o tempo Tinha um kit ai Não cantou a musiquinha O ZT ganhou ainda Não cantou a musiquinha Exato o tempo Mandou correr, ta certo serve de drop ai em G5 Eu vou ficar de AWCT E cala olhando o palácio O ZT ta carregando pouco Beleza Pode ter me na passagem Ó tem passagem Tem um B A tu não vi nada Ah eu virei pra te olhar Tem um A Tem caverna Caralho O conto ta muito ruim Ta no fogo aqui Tobe Pode ter passado a base CT Não soltei algo pra gente do chat também velho Igor ta falando Eu não consigo soltear nada pro youtube Acho que tem um base CT Tem algo na montagem de fogo ali se quiser Acho que tem um CT ai dentro Cuidado hoje Já voltei matando mano Onde que ta os caras Tô olhando só o janelão sim Cuidado o árbitro Tem um Esqueci o nome mano Sanduíche Sanduíche Mas você esqueceu do sanduíche já cara Tendo bomb Tá pantando, pantando DC Pode ir Tem um caverna DC Apeitinho, peguei Aprendeu comigo ai mano Mas CT Mas CT Porra essa mano Fechou Caralho É É pra morrir igual idiota né Nesse ai Nossa eu nem percebi que o cara que tava ali Foi entrando direto na janela Tem que treinar as gurias deve estar uma louca matada Só depois que ele for base tem que me liguei 9 minutos tem campeonato também Campeonato de que? A Nossa então nem precisa entrar Por como não Horroroso BACET meio corpo Bem melado ele BACET recuo, janela tem BACET mais um BACET BACET mais um BACET BACET mais um BACET BACET tinha um É que ele então vai Ah demorasse Meu Deus Eu vou tomar um tiro Aqui bidão Ok, ah eu não quero essa porra não Dá pro x5 pra ele matar, ver se ele ajuda ai Ah ele já comprou já Mas claro comprou Mas ai você dá uma olhadinha bidão Ah mandei 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 Ó do liquid bonitinho Stat track Ai sim Olha a lua ta tirando onda com você bidão Tinha um janela ai Tinha um janela ai Tinha que eu to errado Olha lá, ele ta de vez em 50 Fá cá cá Tô com você Cabecinha 1 Cabecinha humilhado Ó vai ter um homem aqui dentro da sua smoke aqui ó Que susto CT Eu sou o cagado né Embaixo CT Que que você tinha pra nós aqui x2 Mano ligação, ligação no janela, janela, janela Pra direita ai do CT Eu vi ele Ele ta aqui ainda? Tava né, é pra sua direita Nossa ta janelão já O cara me matou de CZ lá do fim do mundo meu Pô meu Deus, drop ai mano Atacar ai Peguei, peguei Pô Dá um IP 150 ai desgraça Não, agora eu vou roubar ai você Caralho, devolvi a calça o CZ Pode entrar ai hein Ah, vou jogar de faca então, foda-se Lua Capitã, ó Vai vendo Vai desmoquei alguma coisa ai Cabecinha Nossa, mas já entraram Nossa, já tão ai né Meu Deus, não era tanto assim Passou a calça, a gente viu Deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Deu bom, deu bom, deu bom marotado Deu bom marotado Tô tomando tiro, não sei onde Tem um cabecinha Boa Achei Não deu certo a estratégia hoje assim O cara tava atrás da Smoke metendo Tá tão fácil Achei Deu ruim Deu ruim Eita Acabou Um monte de scout na janela agora Ah, deixa eu entrar Bora G5, que triflega G5 Boa cara ali G5 Boa, pega uma viado Onde 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 bombe? Bom, acho que é, areia 1 Areia, uma outra varia Morreu Nossa, flechei Fogo, fogo Ah, jungle e fogo Acreditamos em A jungle e fogo, mas tem 3 Cabecinha, não sei Caiu já Será que vai? Hummm Foi bom, foi bom Tá jogando melhor que o Bida Tá mesmo Muito melhor que você também Nossa que graça Muito amor Muito amor envolvido Com certeza G5 me abandonou por outro Mentira cara Sabe que isso é uma mentira Abandonou mesmo Abandonou todo mundo Bida Nem deu satisfação Ahhhh Um G Um G Um Janela de AW Um Janela de AW Um Janelão aqui Banca Janela de AW Tem cabecinha, Bida? Não tem, como Não sei, não esqueci Tem um CT Tem Boa Esqueci o nome Ele é avançado Cara, eu acho que o Janelão Vai pra Janelão Vou jogar a Fonça de Sacanagem pra eles Não Não está no CT Ai, Moscou Ou fogo CT ou fogo Tem Janelão também, peguei o Moscou CT1, CT1 Acabou a Elinco Entendo ele aqui já Ah, mas vamos aqui Tá CT, CT, CT A Elinco puxou o bomba E CT, vira aí Bota pra frente Bota CT Janela, tem Janela Tem Janela, tem Janela Ah, tem Liga aí Ferrou Fogo, fogo Calma, não tinha que plantar Não tinha que fazer Meu Deus Não tinha que plantar Tinha que esperar mais um pouco Tinha smoke Não, pra mim só tinha base CT Mal minho Quer drop o G5 Ó, clã Vamos fazer um ataque Dá um coletividade Vai 4 tapete Eu vou esmocar o Nib E eu vou flechar pra esmerar Porra Eita vai Tapete lá de 3 Eu e a Lua entro aqui Qual desumildade Quem compra na Gave? Tenho nada Eu vou entrar Na real eu vou esperar Que tá no Molotovar Junta aí, junta aí tapete Na boca Molotovou 3 Meu Deus Tapete e a flash tapete aí Deixei ele Bunga, buga, buga Sosseguei Bora, bora Eu tô sossegue pra caralho Eu também tô Não sei nem o que aconteceu Não sei nem o que aconteceu Tem uma arinha Tem uma arinha Eu acho que não Tem não Tô me atirando aqui Vou flechar lá pro jungle Ah, eu flechei jungle Ah, cabecinha Jungle e cabecinha Jungle Cabecinha Tá, mira a base Cabecinha é minha agora Mano, mira a base Uma desgraça Tá jungle Certeza Voltou a ligação Tá ligação D5 Vamos, D5 Não vai ser D5 Tá aí embaixo, tá ali Eu acho que ele já subiu Aí em cima Ali ó, na antena Ali ó, na antena Ali ó, na antena A antena Ali ó, vai ser Isso foi mas É a antena Deixa eu cumprir Ah, Teren Aonde, mano? Teren, basta, que é a verra Mas, pode, cara E aí o cara da Smoke Ô G5 Por que você não deu cover base O cara apareceu Eu já fui do seu time Que vergonha Eu não dei um de planta Eu te fudei Muito bom G5 Mostra como é que joga Tava ali, não ganhei o round, não reclama General T1 General Scout Tô sério Ele é L, bidão Estratégia nunca falha Você tá aparecendo bola As minhas costas erraram todos os tiros Base CT Base CT Ah, eu plantei que achava ele todo escondido Base CT muito miado Base CT Ah não, que fecha escrota Não foi não Porra Foi ele, porra Pô, mano, ele ia acabar vindo vida Se fuder Base CT Vou lançar o campeonato que deu horário Obrigada, gente Até a próxima Valeu Tchau, tchau Tchau Tchau